Nelson Kobayashi. E se isso já tem impactado na sua criatividade política para políticas públicas, saúde mental, projeto de lei, alguma coisa que possa refletir para a sociedade. Obrigado, muito obrigado pela pergunta. Se eu disser que eu estou bem, eu estou mentindo. Eu estou mais ou menos, desde o falecimento do meu pai, mas o que mais tem me ajudado foi em 2017. Eu tenho uma dor muito grande do fato do meu pai não ter visto, como na apresentação que vocês fizeram, o lançamento do meu primeiro livro, que foi o compilado das colunas da Folha, que foi justamente no momento do lançamento, eu coloquei o livro no caixão dele antes dele ser enterrado. De ele não ver o ter sido eleito deputado de federal, ele não vai me ver. Terminando agora faculdade de Direito, professor Capês, já inclusive assisti algumas aulas suas sobre culpa consciente e dólar eventual. Já assisti aulas suas online, que eu vi que o meu professor estava mais ou menos, aí eu falei, vou dar uma olhada no Capês. A próxima pergunta sua for doce vai ser, vai ser motivo de CPI, tá? Pois é, vamos lá. Pois não, pois não, deputado. Mas enfim, meu pai não vai me ver, eu me formar, eu me casar, eu ter filhos, enfim, isso é uma grande frustração, é uma grande tristeza, é uma dor que eu carrego comigo. Mas aí você me perguntou o que tem me ajudado. Minha família, em primeiro lugar, né? Eu tenho uma mãe, tenho três irmãs, tenho muitos primos e muitos tios que me ajudam e que uma das coisas que mais me emocionam é a lealdade. A família está lá, né, nos momentos mais difíceis e eu te digo que eu sou de um movimento que pra mim também é uma família, né? Os meus companheiros de Movimento Brasil Livre estiveram no funeral do meu pai e são eles que estão me resgatando agora num, digamos assim, numa intervenção na minha vida, né? Eu sempre fui, sempre não, né? Mas acho que após a adolescência, um sujeito sedentário, né? Com hábitos pouco saudáveis e agora esses meus amigos, eles estão me obrigando a treinar todos os dias, ir pra academia todos os dias, fazer os exercícios. E isso tem me ajudado, isso tem melhorado minha ansiedade também que eu tenho, minha insônia, minha depressão. Então os exercícios físicos, mas antes de tudo, claro, a família, os amigos, né? Ter o suporte, não ter, assim, durante muito tempo, eu acho que talvez um pouco pela criação nipônica, né? Esse negócio de esconder a dor, não sei se você tem alguma familiaridade com isso de esconder qualquer tipo de coisa que pareça fraqueza, né? Eu acho que isso são tabus que a gente precisa quebrar porque é só se abrindo que você começa a se tratar. É só se abrindo que você começa a lidar e bater de frente com o problema, né? No caso, no momento, eu tô tentando lidar com o problema na base da porrada mesmo, fazendo musculação. Mas os amigos e a família, eles com certeza ajudam muito e eu não tenho dúvida de que eu tô seguindo um caminho que, bom, meus amigos me dissem, meus familiares me dizem. Meu pai não era muito de falar, né? Mas quando ele falava sobre mim, ele não falava comigo, ele falava com as minhas irmãs, eu falava com a minha mãe. E todos disseram que ele me via, assim, como um sujeito tímido, que ele tinha medo que as pessoas machucassem, mas que ele tinha orgulho que era um sujeito insforçado. E isso me deixa muito tranquilo em relação ao meu trabalho, em relação a como meu pai deve me ver hoje. Isso vai refletir na sua atividade política? Não tenho a menor dúvida, porque durante muitos anos eu dependi do SUS, né? Do sistema da CAPS, né? Do sistema de atendimento psicossocial. E assim, se o SUS, ele é ruim pra atendimento primário, o de média e alta complexidade, pra atendimento psiquiátrico, ele é um absoluto caos, né? Quem tem, assim, a minha geração sofre muito com problemas psicológicos, né?